Foi criado há alguns anos, a intenção da sua criação era, sobretudo, a de utilizar a inovação tecnológica no sentido de modernizar a administração pública e, portanto, evidentemente, que estas questões fazem literalmente parte do ADN da organização. Não vos trago aqui uma apresentação muito complexa, são só uma meia dúzia de reflexões que a gente tem feito sobre, portanto, trago-vos aqui duas ou três ideias sobre os princípios e conceitos que temos tentado aplicar na desmaterialização na administração pública, nem necessariamente por esta ordem, que é uma conversa mais ou menos informal sobre exemplos de nossa ação no passado, queria chamar pelo menos a atenção para algumas que estão em curso e, de certa maneira, onde há alguma reorientação de objetivos e temos aqui algumas observações que, nais, perdoem-me, um outro slide, ligeiramente mais humorista, mas também não vos queria, efetivamente, aborrecer demasiado. Desculpem-me lá que esta coisa... Pronto, porquê que isto não está... Onde é que está? Onde é que está? Pronto, quando se pensa em desmaterialização e quando se pensa na AMA, naturalmente, a primeira mensagem, a primeira ideia que vem ao espírito, certamente, são os celos portais. A verdade dos factos é que hoje em dia é possível fazer muitos serviços online e estes são alguns dos mais clássicos, o encarnado é o do cidadão, o verde é o da empresa, os três que estão cá em baixo são também três que têm mais movimento em Portugal, é o emprego e a formação profissional, é a segurança social e as finanças. Já há pouco, como, aliás, como o colega da FCT estava a mencionar, não há razão nenhuma para que a gente se envergonhe daquilo que já fez. Portanto, isto são dados do último relator, do último IGOV benchmark, este é o benchmark 2012, foi publicado em abril de 2013. Portanto, a primeira linha é a linha da, isto é um sistema de classificação, não é? Portanto, a primeira linha são as médias europeias, a segunda linha são as classificações que foram atribuídas a Portugal. Este ano havia estas cinco categorias, a identificação, os documentos, as fontes autênticas, a segurança, a questão do single sign-on e que reparem que é óbvio que a gente olha para aqueles números e é evidente que Portugal está mais bem colocado que os outros. Portanto, sei lá, na segurança, por exemplo, a média europeia é 38 e nós temos 100. No single sign-on temos a média europeia é 65 e nós temos 100. Ali nos documentos eletrónicos, 53 para 95. Portanto, é um pouco como a história das infraestruturas de telecomunicações. Há uma certa quantidade de trabalho básico que está feita. Assim, a gente realmente saiba ser um pouco mais eficiente na maneira como aproveita aquilo que já fez. E sobretudo, a meu ver também, e um pouco mais realista e crítico no entendimento das razões que conduzem a esta discrepância entre aquilo que está feito e aquilo que continua por fazer. E isso a gente tem que ter a coragem de encarar... Há pouco o Sr. Deputado estava a falar disso mesmo. A gente gastou pipas de massa para fazer tudo e mais alguma coisa e a gente tem que perceber porque é que aquilo não resultou. E a gente não pode continuar a fazer a mesma coisa porque se continuar a fazer a mesma coisa nós temos efetivamente problemas ainda mais sérios do que aqueles que temos hoje. Este é simplesmente... Deixei aqui, sim, caso alguém tivesse curiosidade de saber exatamente o que é que eles referem no benchmark. Relativamente àquilo que a gente fez no passado, o que é que parece que a gente fez bem no passado, o que é que a gente está a tentar fazer agora. Portanto, em Portugal, e isto é reconhecido internacionalmente, existem exemplos em que os portugueses são sempre apontados. A questão da empresa na hora. E digo empresa na hora com toda a vontade porque a empresa na hora não é um produto da arma. Portanto, a empresa na hora é um produto do Ministério da Justiça. A empresa na hora é apontada como um exemplo em todo o mundo. Em poucos países consegue fazer o que a gente consegue fazer em Portugal. As compras públicas e eletrónicas. Tenho muito gosto nisso porque estive envolvido nisso desde o princípio. Aí não só foi AMA, foi também aqui este vosso criado. As compras públicas e eletrónicas também são apontadas em todo o mundo como um exemplo a seguir. O facto de nós termos conseguido desmaterializar completamente o ciclo da formação do contrato. Portanto, o facto de termos plataformas onde estão registradas todas as decisões, todas as comunicações, todos os atos que têm significado para isso. O facto de termos o base-gov cheio de informação, não é? São exemplos em que todos nos apontam, não é? Portal das Finanças e identificação eletrónica. Portanto, aquilo que a gente chama como o cartão do cidadão. Aliás, é uma das coisas que está na origem da AMA. O cartão do cidadão também é uma coisa que nos apontam como um exemplo. Não é tanto já como as compras públicas e eletrónicas, uma empresa na hora, porque é uma coisa mais infraestrutural. Mas aqueles que refletem sobre estes assuntos entendem que o facto de nós termos aquele meio de autenticação forte torna possível um conjunto de coisas que não são possíveis noutras sociedades. O que é que está em crescimento, não é? Nós, curiosamente, agora temos, o que temos mais em mãos hoje em dia, são coisas que são muito mais viradas com a atividade económica. E, em particular, o que a gente tem aqui assim, e é muito relevante em particular para as autarquias deste país, são os novos processos de licenciamento. Portanto, o licenciamento industrial e o licenciamento zero, sobretudo comercial, não é? Também tem alguns serviços, mas por trás destas expressões está a desmaterialização dos processos de licenciamento. A transformação, ao mesmo tempo, de muitos processos de licenciamento em processos de mera comunicação prévia. Portanto, o que está aqui em causa são mecanismos para simplificar enormemente a atividade económica, em particular das pequenas e médias empresas deste país. E aqui, na verdade, existe um enorme potencial de colaboração entre a administração central e as autarquias, porque, mais uma vez, o facto de a gente estar a utilizar plataformas eletrónicas para um conjunto de ações, tem, cria oportunidades e necessidades também, claro está, de passar a níveis superiores de interoperabilidade, de interligação, de comunicação. Mas é muito, muito interessante. Uma das coisas que cria também é, um pouco como, mal comparado com a Obase Globo, onde a gente hoje consegue descobrir tudo e mais alguma coisa sobre o comportamento do Estado ou das entidades públicas enquanto agentes de procurement, estas plataformas criam uma fonte inesgotável de dados sobre, realmente, a atividade económica do país. Nós vamos lá ver uma coisa. No futuro a gente vai ter a capacidade de discutir iniciativas, supostamente, de dinamização das economias locais, com base em dados reais. Não vamos filosofar sobre se a medida teve impacto positivo ou não. Se teve impacto positivo, isso vai-se ver. Se não teve impacto, também se vai ver. Assim a gente tenha coragem de olhar para os números e refletir. Doutor, dou-se duas palavras só sobre um bocadinho, sobre filosofia, ou pela filosofia, perdão a palavra, não quero ofender os meus colegas filósofos. Quando refletimos sobre estes temas, nós realmente tentamos manter-nos aqui assim nestes dois, no azul escuro ou no azul claro. E por vezes estamos a debater o azul escuro, outras vezes estamos a debater o azul claro, e eu gosto, pelo menos, sempre que tenho uma oportunidade, de passar esta mensagem para quem tem paciência de me ouvir. Do lado do azul escuro, nós debatemos sempre com dois problemas e um objetivo, não é? Simplificação quer dizer, nós entendemos como nossa obrigação simplificar a vida do cidadão e do empresário, não é? Portanto, aí quando a gente está a falar de simplificação, é aquilo que se vê melhor, que é mais visível para a sociedade. Modernização é o aspecto que nós entendemos como a simplificação, para o cidadão e para o empresário, na verdade, exige sempre qualquer espécie de modernização do lado das administrações que lhe estão a fazer face. Quer dizer, a gente não pode simplificar sem modernizar a maneira como as entidades trabalham. A transparência, evidentemente, é que nós temos que fazer estas coisas de maneira a garantir que, no fim, não só a atividade está modernizada, os processos estão simplificados, como nós somos capazes de documentar com todo o rigor o que é que fizemos e o que é que estamos a fazer. Ou seja, tornamos a sociedade e o seu funcionamento mais transparente. Julgamos que é uma peça fundamental, não é? Portanto, isto conta como os objetivos, não é? Como instrumentos, efetivamente, reparem, é uma das dificuldades enormes que a gente tem. Eu tenho um perfil profissional estranho, eu confesso já, porque eu sou engenheiro eletrotécnico, sou matemático, já trabalhei no setor privado, já trabalhei em multinacionais, no setor público e gosto imenso de discutir com os meus amigos juristas. Portanto, também tenho essa... Mas isso é uma costela mais, como é que se diz, mais ilegal. Mas, enfim, estas três componentes são absolutamente fundamentais. Nós, quando queremos simplificar, modernizar, nós, na verdade, temos que analisar os processos, temos que os redesenhar, se for caso disso, temos que perceber os meios tecnológicos que temos ao nosso dispor, e aí conta-se, evidentemente, das infraestruturas tecnológicas, como se contam os serviços que os operadores de telecomunicações podem fornecer, por exemplo, são ingredientes básicos, e, portanto, temos que saber o que é que a gente gostaria de fazer, o que é que a tecnologia permite, e depois temos que ter a capacidade para perceber qual é o impacto no enquadramento jurídico do país e o que é que tem que ser modificado no enquadramento jurídico do país para tornar a mudança possível. E este exercício é um exercício completamente fascinante. É um exercício completamente fascinante e é um exercício que exige... Os portugueses são ótimos em montes de coisas e nós, mais uma vez, a gente está sempre a dizer mal de nós próprios. Por exemplo, somos bons a inovar, aceitamos bem, nunca tivemos dificuldade... Há questões de difusão de soluções tecnológicas que são muito mais rápidas em Portugal do que noutros países. A gente acha natural. As coisas podem ser feitas, a gente faz. Somos maus noutras coisas. E, em particular, uma das coisas que nós, eu acho eu que somos maus, neste ciclo que mete os processos, leis e tecnologia, nós somos maus a perceber os efetivos ciclos de planeamento que estão aqui envolvidos. Estes processos de transformação não podem ser improvisados. Têm que ser planeados. E têm que ser planeados e, ainda por cima, têm que ser planeados, mais uma vez, não é centralmente, não é o Ministério em Lisboa ou o Instituto Público que está não sei aonde, é, tem que ser discutido, planeado, pensado, com os principais interessados. E nós, e a gente, eu acho que aí temos muito a aprender. Gosto muito deste boneco. Primeiro porque a fotografia é a gira, mas depois porque é outra das coisas que eu tenho muita dificuldade em explicar aos diretamente interessados, muitas vezes aos responsáveis políticos, quero dizer. Uma coisa é a face visível, aqueles portais que a gente há pouco estava a ver. Outra coisa é tudo aquilo que torna o funcionamento daquele sistema possível. Essa é a parte submersa do iceberg. É muito fácil, e eu suspeito que parte dos problemas que a gente, vários de nós já lhe dimos hoje de manhã, é exatamente isso, é muito fácil, se me perdoam, é muito fácil fazer uma espécie de iceberg de esfera ao fito e pô-lo a flutuar e fingir que está ali uma grande coisa. É muito mais difícil ter o iceberg completo, verdadeiramente a funcionar. E isso é essa parte que está por debaixo d'água que a gente tem mesmo que entender. E temos que dizer, não é uma questão de sermos rigorosos, não é? Não é mais do que isso. Reparem bem que eu pus a tecnologia no fim. Eu escrevi legal, organizativo e tecnológico. Porque outra das fantasias que existe neste país é que a gente resolve problemas que ainda não entendeu bem, nem as causas, nem as consequências, com o chamado silver bullet, que é a bala mágica tecnológica. Portanto, é o típico organização nacional que é uma completa desordem e que acha que vai evoluir da completa desordem para uma coisa super científica, porque vai comprar uma aplicação de software muito boa. A aplicação de software muito boa, a única coisa que vai fazer, provavelmente, é paralisar a organização. Isto aqui é, sequer eu tenho pouco tempo para vos estar, não quero, também sou professor, portanto tenho um vício horrível de falar demais, nem todas as oportunidades. Mas, enfim, nós temos aqui necessidade, eu espero que as expressões sejam conhecidas todas, front office, back office, hoje em dia toda a gente percebe o que é que quer dizer. Nós, na verdade, temos que inovar em tudo isto, nos canais com que chegamos ao público, não é? Na maneira como temos os front office organizados, na maneira como temos os back office organizados e na maneira como temos as terceiras linhas, quer dizer, onde estão verdadeiramente os conhecedores dos temas para responder às perguntas mais difíceis, porque ainda, nos últimos dias, por exemplo, temos tido uma conversa, é engraçado como cada um de nós que vai falando, é como se tivesse a olhar por diferentes faces para o interior do mesmo prisma, não é? Por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem é, hoje em dia, nós, enquanto cidadãos, comunicamos uns com os outros quase, suspeito que, maioritariamente, por SMS. E uma das dificuldades que a gente tem é aproveitar convenientemente essa ideia simples para simplificar a interação entre os cidadãos e a administração. E há montes de ideias curiosas que têm sido debatidas ultimamente, mas, efetivamente, isto tem que ter a tecnologia, tem que ter os contratos, não é? Porque se eu tive, reparem-se, se eu, enquanto AMA, estiver a fornecer a entidades públicas um serviço que é baseado em SMS, eu, para já, preciso ter contratos com os operadores telecomunicações que me suportem à atividade e preciso também que alguém me pague os SMS que eu ando a mandar e enviar a nome de terceiros, porque se eu não tiver essa infraestrutura contratual, não consigo, não é? E eu deixo-me dizer-lhe já que é infernal em Portugal fazer contratos decentes sobre SMS com os operadores. E só temos três. Portanto, ainda há pouco, dou-vos um exemplo, pronto, desculpa, dou-vos um exemplo. Um exemplo simples de materialização neste país foi quando as pessoas que lidam com a pesca desportiva, não gosto do exemplo, porque é a pesca desportiva, as pessoas que lidam com a pesca desportiva inventaram este esquema de licenciamento de pescadores desportivos nas máquinas multibanco. E o processo é muito simples, portanto, uma pessoa pode concordar multibanco, chegar a uma máquina multibanco e comprar uma licença de pesca. Uma ideia ótima, é um ovo de colombo, não custa nada, é brantíssimo, não é? O Estado recebe o dinheiro, a pessoa fica logo com um papelinho na mão. Mas reparem que o que estávamos a debater aqui há dias é que, é pá, a ideia não é assim tão boa como isso. Porque, na verdade, os papelinhos multibanco, como os senhores sabem, são péssimos, não é? São umas coisas pequeninas e aquele da tinta apaga-se rapidamente e ainda por cima o pescador tem que ter aquilo com ele, portanto, ele está mexendo o peixe e não sei o quê, também lá está o papel, portanto, ao fim de pouco tempo, o papel onde está a licença está completamente destruído e não se consegue ler. Portanto, agora estamos a montar outro sistema. O outro sistema é que não há papel nenhum. Não há papel nenhum, portanto, quando o agente fiscalizador pergunta ao pescador se tem licença, ele dá-lhe um código numérico e ele manda um SMS para verificar se aquilo é verdade ou não. E nesse caso agora já não há papel nenhum. Ok. É uma ideia simplicíssima, não é? Evidentemente, a gente também, reparem, há muitos atendimentos presenciais no país e já há dois ou três exemplos, não é? Mas quer dizer, a absoluta necessidade da mudança para nós é óbvia. A gente não tem dinheiro. Não é? A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para fazer a maior parte das coisas que anda a fazer. Portanto, a gente precisa de as fazerem de outra maneira qualquer. Ou descobre que as coisas não servem para nada e, portanto, deixa de as fazer ou então passa a fazê-las de outra maneira, não é? Portanto, isso aí é inevitável. A pergunta seguinte é óbvia. Que atos de dados são necessários e porquê? Já agora o atendimento presencial, que é uma coisa que existe, que é prevalente ainda no país. Porquê que é o atendimento presencial? Porque é que, reparem, isto afeta os serviços públicos e as empresas privadas. Eu, por exemplo, não consigo ver-me livre de um contrato de telemóvel sem ir em pessoa a um balcão de um operador de telecomunicações que me obriga a estar ali horas, etc., não é? O que é que são os documentos legais? Agora voltámos aqui, no caso da licença do pescador, agora passou a ser o SMS. Portanto, o que é que são os documentos legais? Como é que eles são corporalizados? Depois temos, evidentemente, há questões sobre a confidencialidade e segurança da informação, não é? O acesso aos dados. Estas plataformas, todos estes sistemas têm estas duas componentes, estas duas vertentes que são muito interessantes. Por um lado, uma fonte inesgotável de dados preciosos. Por outro, uma fonte também inesgotável de preocupações sobre a segurança e a confidencialidade dos dados que lá estão. E, mais uma vez, isto são questões que estão mesmo no fundo do iceberg, mas que têm que estar muito bem acauteladas, porque senão a gente pode estar a construir um ídolo com pés de barro e este desfaz-se num instante. Sobre os dados que são necessários para o primeiro slide vagamente humorístico, não é? Há um amigo meu jurista, arranjou-me isto aqui há tempos, é o que eu chamo de tentação burocrática, não é? Portanto, isto é um exemplo de um censo no Conselho de Tomar em 1 de dezembro de 1920. E, portanto, lá em baixo, se não se apercebe, mas lá em baixo está uma discriminação muito detalhada. Portanto, em Tomar havia 27 idiotas, 12 alienados, 38 cegos dos dois olhos, 118 aleijados, etc. Portanto, para que é que servia esta informação? Já agora, deixe-me dizer-vos uma coisa, porque eu sou obsessivo compulsivo e quando me deram este papel, a primeira coisa que eu fiz foi somar os números. Claro está que a soma está errada. Que é outra das componentes. A gente recolhe uma quantidade de números, mas depois torna-se evidente que aquilo não está a servir para nada, porque nem sequer verificaram a soma. Portanto, quer dizer... Eu gosto muito destes números também, isto, repare, isto são dados objetivos. Isto são o funcionamento das lojas de cidadão, que é uma instituição que justamente nos orgulhamos. Mas a verdade de facto é que se eu olhar para aquilo, com a olhinhas de ver, a escala vai até um milhão. Portanto, nas lojas de cidadão deste país, a gente está a rondar 800 mil atendimentos presenciais por mês. 800 mil vezes 12 dá 10 milhões, não é? Portanto, a pergunta mais óbvia... Gosto muito que o tempo de atendimento esteja a baixar e isso tudo, não é? Mas a verdade dos factos é que a pergunta óbvia deve ser... Mas por que diabo é que é preciso ir 10 milhões de vezes aos balcões das lojas de cidadão por ano num país com 10 milhões de habitantes? Qual é o custo disto? É porque, reparem, o custo disto é o custo da infraestrutura, o custo das pessoas que estão a atender, mas sobretudo o custo das pessoas que têm que ir à loja do cidadão, não é? E este género de análise crítica a gente tem que fazer com muito rigor e não pode ser com conversa, quer dizer, tem que ser... Não, 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 explique lá detalhadamente qual é o business case desta coisa. O top procura, por exemplo, top procura, IRN, não é? Isso tem a ver com as certidões. Reparem que a gente também tem... O segundo é a EDP. Eu confesso que não consigo perceber porquê. E já agora, se não reparam, isto é de janeiro a outubro, os registros baixaram um bocadinho por razões que eu presumo que sejam evidentes a todos. Mas a EDP aumentou substancialmente. A seguir imediatamente vem a segurança social que aumentou, que eu também percebo porquê. Mas quer dizer, isto são volumes enormes de trabalho. Isto aqui é o... Também gosto de deixar este exemplo aqui. Sim, este... Portanto, no caso do licenciamento de zero, que é uma iniciativa que... Portanto, o licenciamento de zero é o novo sistema de licenciamento para atividades comerciais e alguns serviços. Isto é um exemplo de uma informação que a gente... Isto está na fase inicial, portanto, nada de... Não estou a dizer que seja... Não é aquela coisa brilhante que está a cobrir 100%, não. O licenciamento de zero já devia ter começado há mais tempo do que efetivamente começou. Devia já estar a ser disponibilizado por mecanismos mais sofisticados do que aqueles que realmente estão a ser utilizados hoje. com exceção de dois municípios, que eu tiro o meu chapéu já, portanto, vou dizer o nome deles. Águeda e Abrantes. Mas este pequeno gráfico que está aqui, a pequena tabela que está aí embaixo, que são valores consolidadas, estatísticas consolidadas, que refletem todas as autarquias do país, é um exemplo de dados que eram impossíveis de recolher há seis meses. Hoje a gente pode dizer... Reparem que a gente avança, e efetivamente isso eu acho que é que torna o país mais competitivo. É possível a um interessado comparar na internet exatamente o que é que tem que fazer no Conselho A ou no Conselho B para fazer determinada atividade económica. Quanto é que lhe vai custar? E se assim estiver interessado em fazer, pode passar à ação. E quando passa à ação, ficou agora um registro nos sistemas de informação, não só que ele passou à ação, como a resposta que teve. Quanto tempo demorou, por exemplo? Se a gente perguntar, mas quanto é que estamos a cobrar de licenças? Está lá também. Quais são os municípios que não cobram para isto? Está lá. Isto são realmente instrumentos de mudança. Não tínhamos dúvidas, não é? Portanto, princípios gerais, isto agora é mais... É o que eu gostaria de ver acontecer, se me perguntassem o que é que eu gostava de ter no futuro. Se perceberem, a maior parte destas coisas tem mais uma componente jurídica que outra. O primar do documento eletrónico, quer dizer, a ideia básica que os documentos legais são eletrónicos. Não são folhas de papel, não são... Nem sequer... Reparem bem, eu digo, a necessidade do documento eletrónico estruturado. Os documentos legais devem ser, na maior parte dos casos, documentos eletrónicos estruturados. Por exemplo, eu estive envolvido nesta questão de reorganização administrativa das freguesias. Os senhores não calculam o inferno que é transformar o diploma legal que está escrito no Diário da República, eletrónico, em dados utilizáveis. Dados utilizáveis, validáveis, que sejam facilmente utilizáveis por terceiros, permitam construir sistemas de validação, porque o próprio documento legal não é apropriado à informação que contém. Se uma pessoa tem, por exemplo, há pouco falavam dos cadastros e de saber onde é que estão as condutas, onde é que estão as fibras ópticas, desculpem, quer dizer, eu gostava de saber onde é que estão as fronteiras entre as freguesias. E gostava que as fronteiras entre as freguesias que estivessem documentadas não era numa folha de papel. Queria as fronteiras entre as freguesias documentadas com um documento eletrónico estruturado com o formato conhecido de todos, que podia ser fornecido com uma assinatura eletrónica, dizer assim, senhor, este é o documento legal, esta é a carta oficial do país. O tema, se eu acho que a gente tem muito a fazer, esta questão do SMS é a diferença entre o conteúdo e a resposta booleana, na maior parte das interações com o Estado não interessa nada os dados que estamos a transmitir de um lado para o outro. A única coisa que a gente quer é responder a uma pergunta. Este senhor tem o registro criminal limpo ou não? Este senhor, esta empresa deve, tem dívidas à segurança social ou não? A gente não quer um documento, a gente não quer uma folha, a gente não quer um PDF para guardar os nossos arquivos. A gente quer uma coisa que diga, no dia tantos do tal, a resposta é sim ou não. E isso simplifica-se enormemente a nossa vida. Sem custos. Sem custos, não é? Quer dizer, sem custos e notem bem, sem taxas. Porque uma coisa são os custos, outra coisa são as taxas. Não é? Por exemplo, é, bom, podemos falar imenso sobre isso. Ou, eu gostaria, aliás, gosto sempre de deixar este desafio para os meus amigos juristas porque eu gostava que a lei fosse um documento eletrónico estruturado. E, portanto, gostava que fosse, que a gente pudesse, pudesse navegar na lei como navega na Wikipédia. E sempre que a lei fizesse referência a dados que são numéricos ou geográficos ou coisa que valha, a gente navegasse também para esses dados na forma apropriada. Portanto, se me perguntam o que é que eu gostava de ver na agenda digital, gostava de ver esta enorme pressão para, efetivamente, tornar as coisas básicas, eletrónicas e estruturadas. Mas, evidentemente, eu pus ali o aproveitamento total das comunicações eletrónicas, claro está. Que a gente continua a não... Há pouco falava de era um euro por SMS, não é? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se eu quiser, há N serviços que eu posso... Que a administração pública pode prestar ao cidadão por SMS de valor acrescentado. Tem que ser valor acrescentado, mas não tenho dinheiro para mandar 5 milhões de SMS e ficar à espera de 5 milhões de respostas. Ponto final, não é? Mas a verdade dos fatos, digo-lhe já, é que se eu quiser SMS de valor acrescentado, cada uma delas vai-me custar 60 cêntimos mais IVA. 60 cêntimos mais IVA não dá o seu euro. Não é? Porque, bom, isso gostava eu de saber.